Meus queridos amigos do canal, como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos para mais um vídeo de divulgação de mais um patch que eu estou trazendo aí para todos, certo? Esse projeto é um projeto novo, que eu estou visando a promover aí vários patches com 20 times, sendo eles 20 times de cada ano. Então, eu vou começar pelo ano de 2000, 2001, e coloquei aí alguns campeões e times importantes naquele ano, e depois fazer 2001, 2002, 2003 e até o ano 2009, 2010, pelo menos uma década. E depois fazer um compilado, como eu fiz no último patch, daquele de 134 times da década de 90. Então, fazer um aí da década de 2000, né? Mas aí, enquanto eu vou fazendo os times, eu vou montando esses por ano, e fazendo pequenos patches de 20, para depois fazer um grandão aí, com cento e tantos times. Tranquilo? Essa é a ideia, esse é o primeiro deles aí, espero que vocês curtam, viu? Foi feito aí com muito cuidado, né? Para que vocês possam se divertir bastante, tá bom? Beleza, pessoal? Vou mostrar aqui agora os times para vocês, né? E vou comentar um pouquinho sobre cada um dos times. Bom, pessoal, então vamos lá aos times agora, ó. Aqui, ó. Todos estão na Liga P.O., tá? Substitui lá bonitinho. E aí, nós temos inicialmente já o campeão inglês daquele ano, 2000, 2001, aquele Super Monster United, né? Que a gente já conhece aquele primeiro campo maravilhoso, Roy Keane, Scores, Becker e Riggs. Em segundo lugar, no campeonato inglês, ficou o Arsenal, desse ano, com o Henry e o Eutol à frente, né? Já estava começando a ser formado aquele time que foi campeão invicto algumas temporadas depois. Em terceiro lugar, ficou o Liverpool, né? E o Liverpool, além disso, esse ano, ele foi campeão também da UEFA Cup, certo? Então, ele está aqui, era o ataque de Michael Owen e Heskey e o Steven Gerra estava começando ali sua saga de titular no Liverpool, né? E brilhou depois, durante a década inteira. Um dos melhores jogadores que eu vi, com certeza. Depois do campeonato espanhol, nós mais três times aqui, os seis primeiros colocados. No caso, o Real Madrid foi campeão naquele ano, com o Figo jogando muita bola, né? Foi o ano do Figo aí, 2000, 2001, uma temporada dele maravilhosa. Tinha Raul ainda, Maquelele, Roberto Carlos, um time excelente, né? Não eram os Super Galácticos ainda, porque só seria no próximo ano com a chegada do Zidane, tá? E em terceiro lugar, o La Coruña. O Barcelona não ficou nem no top 3 desse ano aí do campeonato espanhol. Há bons tempos do campeonato espanhol, em que havia uma maior alternância nos times, nas primeiras colocações, certo? Em segundo lugar, o Deportivo La Coruña ficou lá com Djalminha, Macay e Tristan. Olha só que ataque poderoso, né? Meio pra frente, ataque poderoso. Fran, jogador clássico também. Mauro Silva, um pouco mais velho, mas ainda jogando muito. Em terceiro lugar no campeonato espanhol, ficou o Mallorca. De Samuel Eto'o, ainda garoto. Deixa eu colocar aqui a face dele, legal que ficou, ó. Olha aí. O overall 86, né? Ainda 21 anos, jogando muito, muito, muito. Se ele já era rápido, com 30 anos, imagina com 21. Era uma bala, o Eto'o. Então, depois do campeonato italiano, o campeão foi a Roma, de Batistuta e Tocchi. Pira nesse ataque. Pira nesse ataque. Emerson, Cafu, vários brasileiros também, né? Aldair já tinha ido pro banco, mas ainda tinha Cafu, Antônio Carlos Zago, Emerson. Só lembrando que esses times já estavam prontos, né? Eu puxei de uns pets que já existem, então eu não criei isso aqui, tá, pessoal? Alguns times eu criei como Mallorca, esse Deportivo 2000-2001, né? Mas os times italianos, alguns times ingleses eu criei também. A maioria dos times já tinha uma base feita por outro pet, tá? Em segundo lugar, aquele ano, ficou a Juventus. Então, sempre vão ter os três melhores times das ligas inglesas. Como a gente olhou aqui, o Manchester, Arsenal e Liverpool, Liga e La Liga, né? Liga espanhola e da Liga italiana. Esses três melhores sempre vão estar nos pets anuais, tá? Então, a Juventus. Em terceiro lugar, ficou a Lazio, tá? Então, a Inter de Milão e a Roma não ficaram aí entre os principais times daquele ano de 2000-2001. O campeão francês foi o Nantes, que tinha aí Salomão Olembe, um camarones muito bom. Jogava pela ponta esquerda muito rápido. E o ataque tinha Moldovan, um romeno que também fazia bastante gol. Era muito bom, né? O Bayern de Munique foi o campeão do Campeonato Alemão e campeão da Champions League também. O Boa Vista foi o campeão português. Esse time eu que fiz, total. Tinha ali alguns jogadores que depois ficaram conhecidos. O goleiro Ricardo, o Petit, que era um volante, jogou muitos jogos pela seleção portuguesa. E o zagueiro Pedro Emanuel também, que era um bom zagueiro, que depois foi campeão da Champions League pelo Porto. O PSV, o campeão holandês daquele ano. O Van Nistelrooy, aquele ano ele teve uma lesão e ficou muito tempo fora. Mas, pra fazer o Petit, eu coloquei ele titular. Mas quem jogou mais naquele ano foi o Kesman e o Brudit. Que também eram bons atacantes. Kesman no início da carreira, né? O Vasco da Gama, campeão brasileiro de 2000, tá? Eu vou colocar sempre os campeões brasileiros do ano inicial, do ano de 2000. Porque o brasileirão, nesse tempo aí, quer dizer, até hoje, né? O brasileirão é mais voltado para o segundo semestre. Então, no segundo semestre de 2000, é o primeiro semestre europeu, das ligas europeias. Então, coincide aí, coloquei o Vasco de 2000. Que também foi vice-campeão mundial no início do ano. O Boca Juniors, campeão argentino, né? Não lembro agora se foi a apertura ou clausura. E campeão da Libertadores também, do ano de 2000. Tá? Então, aqui o Super Boca de Riquelme. Olha ele aqui. Vou mostrar a face pra vocês também. Então, a face muito bacana do Riquelme. Olha só, cara. Novinho ainda, hein? E o ataque era bom também, hein? Delgado e Esqueloto. Time clássico do Boca. O Vasco nem se fala, né? Aqui é um absurdo esse Vasco aqui. Para os brasileiros aí. Jorginho, Odivan, Júnior Baiano, Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Ramon, Edmundo, Romário. E ainda tinha aqui, ó. Felipe, o Maestro. Craque de bola. Euler. E Viola. Pensa num time que hoje dá... E Juninho, Juninho Paulista, que depois foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002. Muito bom mesmo. Aqui o Valencia, né? Que foi finalista da Champions League. Perdeu pro Bayern de Munique. Era um ótimo time também. Comandado aí por Pablo Aymar no meio de campo. Um argentino, camisa... Que jogava tipo camisa 10 mesmo. Mas era veloz, driblador, dava passe. Nossa, sensacional. Excelente jogador. O Alavés, que foi vice-campeão da UEFA Cup contra o Liverpool, né? Que eu mostrei lá em cima. Que era um time que não tinha muita esperança. E foi levando, foram deixando, ele foi chegando. E aí, pumba! Chegou na final. Assim, acho que foi o maior feito da história do Deportivo Alavés. E aí, eu coloquei mais três times que não tiveram destaque na temporada. Mas que são times grandes e bons de jogar. Pra fazer essa liga mundial, né? Digamos assim, esses 20 times dá pra jogar em formato de liga. Que é o Barcelona 2000, 2001. Que não teve sucesso, mas era um time excepcional com o rival do Claivert. Fili Pocu, Guardiola, Frank Deboa. Enfim, sempre o Barcelona, né? Sempre time grande. O Milan, que tava fazendo a sua renovação ali. Mas ainda tinha Maldini, Gattuso tava começando a dar as caras. Serginho, que foi depois de muitos anos o primeiro reserva a entrar nos jogos do Milan. Cevchenko, Bierhoff. E o Inter de Milão. De Ronaldo, que sofreu aquela lesão, né? Naqueles anos 99, 2000. Praticamente não jogou nesses anos aí. Mas que era o Ronaldo, né? Tem que tá no patch e tem que ser titular. Ronaldo e Vieira. Pensa num ataque absurdo esse ataque aqui. E o meio de campo com o Sidorff também. Que é um jogador que eu adoro, né? Curti durante muitos anos. Achei que foi pouco valorizado, inclusive, as suas conquistas enquanto jogava. Mas enfim, tá aí. Esse é o patch, galera. World League 2000 e 2001. E para os próximos anos eu vou tentar soltar de 15 em 15. Mais um ano aí, 2001, 2012, proximamente. E no intervalo desses eu vou soltando algumas copas do mundo. Tô pensando aí em fazer talvez umas euros. Que eu sei que a galera gosta bastante e pede. Tem também um projeto de fazer um super patch de seleções. Com seleções. As quatro melhores seleções de cada copa. Juntando mais algumas campeões da Euro. E mais de 100 seleções. É um dos projetos também que tá em vistas aí acontecer. Perfeito? Valeu, pessoal. Um forte abraço mais uma vez. Muito obrigado.